Rony pode sair do verdão rapaziada, informação da própria comissão técnica, a gente tem também a grande despedida do Felipe Anderson, foi animal. E não podemos esquecer da rapaziada do Palmeiras que está prestigiando e dando muito apoio a Bruno Rodrigues. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Rapaziada, você acabou de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a notícia e você chega com o seu like. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo e também de seguir a gente em todas as redes pessoal. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, uma casa muito segura que eu trago para vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana. Você fazendo o seu primeiro cadastro, já tem lá o seu palpite, onde você pode chegar a ganhar 1.560 em bônus. O valor que você colocar duplica, 50 vira 100 e vai indo embora. Use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, cupom rede, link no comentário fixado e é 18 mais. Bora rapaziada, começar com os nossos assuntos e começar aqui falando do Bruno Rodrigues. Sábado ele passou pela cirurgia e depois disso muitos jogadores do Palmeiras foram visitar o jogador, colocar em suas redes sociais, expressando a sua motivação, expressando o seu apoio ao jogador. Isso é muito importante. Bruno Rodrigues também, essa informação interna que o pessoal acabou comentando comigo, que ele depois da cirurgia ele se sentiu um pouco mais animado, colocou na cabeça que vai retornar, que vai jogar realmente aí o que precisa, vai voltar a jogar bola, vai voltar a jogar bem. A lesão dele a gente sabe que não é uma lesão fácil, é a mesma lesão que o Ronaldo Fenômeno teve lá atrás, mas é uma coisa que eu falei para os palmeirenses. Hoje em dia a medicina está muito melhor, muito mais evoluída do que era lá atrás. O joelho não é fácil, mas se o jogador ele voltar, fizer o prazo, fizer tudo certinho, a restabilização, a gente sabe, são aí de oito a nove meses se curando, para depois ele voltar a fazer aquela análise técnica, aquela transição de tênis para chuteira, para ir para o gramado e ele fazendo isso, ele volta, ele consegue voltar aí igual ao que ele era. E é um jogador que tem vinte e oito anos, ele não é novo, mas também não é um jogador de trinta e cinco, é um jogador que tem muita coisa ainda pela frente, muita lenha para queimar. Pode dar certo no verdão, então estamos torcendo e essa ajuda, essa moral que o time do Palmeiras dá, o Mike, o Luan, o Dudu, cara, é muito importante para o jogador, é muito importante. Então vale a pena aí dar essa moralzinha para o rapaz, porque vai dar certo. Comenta aqui rapaziada, pessoal, ontem a gente teve a despedida do Felipe Anderson da Laze, e o negócio foi assim, despedida de campeão, despedida de lenda do clube, foi impressionante. Depois de completar 151 jogos seguidos pela Laze, o Felipe Anderson se despediu oficialmente e de forma emocionada. O atleta entrará em férias e se apresentará ao Palmeiras, provavelmente no fim do mês de junho. Porque aí, né, o cara estava numa temporada inteira e ele tem que ter essa férias, rapaziada. Ele tem que ter esse descanso, porque o jogador aí também pode passar por alguma lesão, né? Então tem que ter esse momento de descanso. Não adianta, o jogador ele está vindo num ritmo de partidas, aí de repente ele chega e, cara, mete o pé, começa a jogar que nem doido aí. Jogo quarta, jogo sábado, jogo domingo, jogo terça, jogo quinta. Aquela loucura do campeonato brasileiro e do futebol, né? Brasileiro, melhor dizendo. E aí sofre uma lesão. A gente não pode correr o risco. É um jogador caro, é um jogador importante e é um jogador que vai poder aí ajudar muito a CEP. Então a gente tem aí a lesão do Bruno Rodrigues, a entrada do Dudu, que está voltando, graças a San Gennaro, está voltando bem. E, cara, mais pra frente aí o Felipe Anderson, daqui um mêszinho, ele entra. O Abel, ele vai mexer muito no time, que ele sabe que a Copa América, né? Isso daí que vai acabar acontecendo aí, não vai parar o futebol. O futebol vai rolar. A gente vai ter todos os jogos rolando, infelizmente, né? Palmeiras aí, então, vai perder o Hendrick, que já ia sair mesmo. Mas perde o Gustavo Gomes, Richard Rios, Piqueires, jogadores convocados para suas seleções. Então o Abel, ele tem que dar essa rodada no elenco. Bora, rapaziada, falar agora de Rony Rústico. Vamos lá, informação. O Camisa 10 tem muito prestígio com o Abel Ferreira e sua comissão técnica. Rony disputou 29 dos 30 jogos pelo palestra até aqui. E se depender de todos do clube, o atleta vai ficar cada vez mais aí. Então, rapaziada, é o seguinte. Conversando com o pessoal ontem, domingo agitado, né? A gente conversa com muita gente, tá de bobeira. O pessoal, e aí, como você tá? Babá, aquela coisa. Aí a gente acaba entrando em assunto de Palmeiras. E o pessoal falou, cara, é aquilo. A gente sabe, né? O pessoal sabe muito o que que o Rony, ele deixa de entregar, a qualidade dele. Mas é um jogador que é aquilo. Cara, qualquer problema que tem na equipe, qualquer coisa que acontece. O cara, ele tá sempre com boa vontade. Tá sempre motivado. Tá sempre querendo ir pra cima. Qualquer momento do jogo ele quer entrar. Qualquer coisa, sabe? Disso daí, então, é um jogador que tem um prestígio. E querendo ou não, o Rony, ele tem uma história recente no Verdão. Uma história de levantar taças e ser importante em campeonatos. E é um jogador que não dá pra dispensar ele dessa forma. Mas a gente sabe, se chegar a uma proposta boa, que nem veio do Oriente Médio, veio de alguns lugares, a gente viu sondagem do Cruzeiro, o Rony pode sair do Palmeiras. Talvez aí, pelo valor que o Palmeiras queira, o Palmeiras hoje pede 34 milhões de reais pelo jogador. É a grana que eu acho que ele vale mesmo. Aí, ele saindo do Palmeiras, ele vai ter que negociar um novo salário, negociar tudo novo aí, né? Com outro clube. Mas é um jogador que... A gente teve a lesão do Bruno Rodrigues, que é a mesma posição. Tudo bem, o Rony, ele joga de centroavante, ele joga de ponta, tem tudo isso. A melhor fase dele foi de atacante, hein? Mas, se ele sair, o Palmeiras vai ter que repor. Isso é realidade. Vai ter que repor essa posição. Fechou, rapaziada? Curta, comente, segue. Tamo junto e... Falhou! Ótima segunda!